Desde outubro de 2013 o movimento pela paz na periferia, MP3, está sem receber recursos devido ao cancelamento do convênio com a Fundação Banco do Brasil. Os funcionários estão sem receber salários e sem respostas do que poderá acontecer. O que nós temos de verdade é que desde outubro de 2013 nós estamos sem salário e demitidos, demitidos e aguardando o que vai acontecer. Ao longo de 10 anos o projeto vem colhendo resultados positivos nos setores de profissionalização, prevenção de drogas, política e meio ambiente. Atende por ano 2.280 jovens. Yara Guedes está há 8 anos no MP3 e hoje é professora. A gente forma jovens, encaminha os jovens para o mercado de trabalho. A gente está numa oportunidade, até porque eu trabalhei durante seis meses, agora essa é a minha última turma, no Jacinto Andrade, que é um dos bairros da Zona Norte que tem o maior índice de criminalidade. Lá é muito grande. Então os jovens passaram esse tempo com a gente, a gente trouxe eles para cá para instruir também ao término do curso. A gente se sente muito triste, porque a gente dá uma oportunidade para os jovens e tenta encaminhar eles para o mercado de trabalho. O projeto atuava em alguns bairros da cidade. Com a falta de recursos, todos os alunos agora assistem aula na sede no bairro São Pedro e muitos não tem como se deslocar. Nós estamos aqui de coração, certo? Fazendo de tudo. Estamos desempregados, sem receber salário, mas nem por isso vamos parar o nosso trabalho e nem diminuir. Vamos continuar com a mesma intensidade. Porém, é importantíssimo que tenhamos um financiamento, pois sem o financiamento a gente não pode dar continuidade e expansão. Como eu coordenava um projeto lá no Promorato, tivemos que parar devido a isso. Por falta do financiamento não podemos expandir tanto quanto estávamos tendo. Com dificuldades e sem dinheiro, o projeto tenta manter os cursos de informática básica, robótica e montagem e manutenção de computadores. Quando eu cheguei no MP3, eu pensei que ia ser só um outro curso qualquer. Mas aqui no MP3 eu aprendi várias coisas. Eu aprendi tanto o curso de montagem e manutenção de computadores, como eu também aprendi o valor que é o MP3 na minha vida.